No nosso servidor de Ben 10 tem um Omnitrix muito terrível, e eu estou falando do Carnitrix. E meu objetivo de hoje é simplesmente eu fazer o Carnitrix, liberar todo o seu poder e trollar os meus amigos. Até porque esse Omnitrix ele é meio mal assombrado, então eu acho que é um ótimo Omnitrix pra fazer trollagens. Então bora lá rapaziada, que hoje a gente tem um desafio meio que difícil de conseguir fazer. E no caso, é fazer o Carnitrix. E eu sei que vocês devem estar se perguntando o porquê de eu querer fazer o Carnitrix. E essa resposta é muito simples. Eu não sei se vocês se lembram, mas alguns dias atrás, eu e o Herbert e o Rajinx estavam conversando na frente da Kombi do Rajinx. Até que infelizmente, o Herbert acabou explodindo a Kombi dele. E desde então eu nunca mais vi o Rajinx aqui pela vila. Que ele se mudou da vila, galera, não é desculpa pra ninguém, né? Até porque tem a casa do Herbert, tem a minha casa, do Ben 10 e não tem a do Rajinx. E hoje o Rajinx está presente aqui no servidor. Eu estou começando a desconfiar que o Rajinx vai virar vilão. Então eu acho que com o Carnitrix, talvez ele possa se sentir mais seguro. E eu também consigo tirar mais informações, até porque é o Omnitrix do mal. Então vamos colocar o nosso plano em ação. Que no caso é fazer o Carnitrix. Que é até que bem fácil pra fazer. Se faz com 4 placas de ferro, 4 Omnichip e 1 núcleo de Carnitrix. O mais difícil, galera, é fazer o núcleo do Carnitrix. Que nem é tão difícil assim. Porque se faz com 4 Omnichip que eu já tenho. Tem barras de cobre. Que se eu vir aqui no meu baú, eu tenho também. E a única coisa que está faltando de verdade mesmo. É conseguir pegar essa areia que já está aqui na frente. Até porque esquentando essa areia, todo mundo sabe. Que simplesmente vira um vidro. E agora eu consigo fazer o craft do núcleo do Carnitrix. Eu já vou aproveitar e vou pegar esses ferros aqui, galera. Porque eu sei que eu vou usar bastante. Porque pra fazer o Carnitrix, eu preciso de 4 placas de ferro. Perfeito. E a única coisa que falta é literalmente os Omnichip. E os Omnichip também é até que um pouco difícil e tranquilo de se fazer, galera. Eu acho que eu não vou ter esmeralda. Eu tenho aqui um pouquinho de esmeralda. Eu acho que eu vou ter tudo, talvez. Ó, eu tenho que fazer isso daqui. E agora eu consegui fazer 4 Omnichip. E agora é simplesmente eu chegar e fazer o terrível Carnitrix. Tanto que ele já está aqui na minha mão e eu vou equipar ele. Porém, eu não consigo me transformar em nenhum alien do Carnitrix. Até porque, galera, além de eu não ter XP. No nosso servidor de bem 10, cada alien é um XP. O Carnitrix, galera, tem que detectar ameaça. Ó, não posso estar escolhendo os aliens. Tem isso aqui, ó. Detectar ameaça. E quando ele detecta uma ameaça, eu consigo me transformar. Mas de qualquer jeito eu preciso de XP, né? Não é só detectar ameaça. E é por esse motivo que eu já vou vir aqui, ó. E vou derrotar esse Goblin. O outro Goblin não me derrote. Boa, será que eu consegui um XP? Consegui um XP. Agora eu posso vir aqui, ó. Perto desse Goblin aqui, galera. Vamos detectar ameaça. E virei... O que que eu virei? Ultra T! Nossa, eu virei Ultra T, mano. Ele é muito feio, galera. Tá, mas beleza. Agora pelo menos eu já tenho aqui um alien pra me defender. E ele é forte, hein? Que isso? O Ultra T é bem forte. Vem aqui, ó. Toma, é um tapa e eu derroto o Goblin. E também consigo dois XP. E com dois XP agora eu também vou me transformar em outro. Ó, já não deu certo, você viu? Já não deu certo, galera. Tem essa aqui. Se eu não detectar nenhuma ameaça, não dá certo. Eu vou tentar detectar esse robô aqui, ó. Não deu certo. Ai, e ele é ameaça. Ele é ameaça, Cardtrix. Ai! Uh, diamante! Caraca! Esse diamante aqui é literalmente bizarro, mano. Vamos ver se ele vai ser forte também pra derrotar esse robô aqui. Esse robô não é bastante minério. Ele também pode ser bem útil. Perfeito. Eu derrotei o robô até que rápido e ele dropou todos os minérios. Mas eu não ganhei nenhum XP ainda. Bom, galera. Aproveitando que eu já fiz aqui o Cardtrix, agora eu só vou guardar esses minérios aqui que tá no meu inventário, né? Até porque... Ah, não, mano. Ah, não, galera. Não é possível isso. Não é possível isso, galera. Mano, eu tava colocando meus Omnitrix aqui justamente... Cara, porque eu fiquei invisível. Não, invisível não. Porque eu tô cego. Nossa! Alguém me roubou, galera. Alguém me roubou, mano. Tava todos os meus Omnitrix aqui. Vocês viram, cara. Mano, eu vou ter que fazer algo. Eu vou ter que fazer algo pra ter muita sorte, cara. Pra achar quem me roubou, mano. Mas tipo, ter muita sorte. Que no caso é o quê? Eu consegui mais um XP e esse um XP me dá um Ar em específico. Então eu vou ter que ser muito preciso nisso. E oxi... Oxi, olha o Radix ali. Cara, eu vou tentar investigar isso melhor. Eu vou tentar investigar isso melhor. Como eu vou investigar isso melhor? Eu tô vendo o caminho que ele tá indo. Calma aí, Radix. Por favor, não some. Vai três de XP. Tá, três de XP. Perfeito. Tá, ele foi pra cá. Vamos lá. Que eu tenha sorte, por favor. Ih, galera. Eu não tô detectando ameaça. Tá, então pra eu detectar ameaça, eu tenho que ficar perto de alguém. Olha, ele tá por ali, ó. Ele não pode me ver. Beleza. Ou até ele pode me ver. Ele pode achar que eu não tô fazendo nada mesmo. Na real, ele não pode ver o Carnetrix. Vamos lá, vai. Detecta ameaça. Por favor. Uh! Foi, foi, foi. Justamente com o alien que eu queria, galera. Que sorte, mano. Tá, vocês vão entender o porquê eu queria esse alien aqui. Deixa eu só derrotar esse Goblin. Beleza. Agora, galera, eu posso usar esse poder aqui, ó. Invisibilidade. E desse jeito, eu posso simplesmente perseguir o Rajinx. O único problema, galera, é que o Rajinx, ele realmente saiu da minha vista, mano. Eu vou ter que dar uma andada por aí pra conseguir achar ele. Mas ele simplesmente sumiu, mano. Será que eu... Ah, achei ele. Ele tá bem ali, ó. Ah, eu acho que desse jeito eu consigo ir seguindo ele. Tá indo pro lugar meio longe da vila. Afastado, né? Será que ele vai me levar pra base secreta dele? Pra casa dele? Bom, eu não sei, galera. Mas é bom investigar. Até porque ele é o principal suspeito de ter roubado minha casa, mano. Mas, ó, ele tá andando sem tranquilidade alguma, mano. Quem anda sem tranquilidade assim não é uma pessoa que acabou de roubar outra, né? É, tão tranquilo não, ó. Ele tá dando umas conferidas, eu acho, pra ver se tá sendo perseguido ou não. Não sei, porque ele tá dando umas voltas aqui meio aleatórias, galera. Mas eu vou continuar seguindo esse cara. Ou ele me roubou, ou ele só é um perdido mesmo e não sabe nenhum caminho da própria casa. Porque ele tá dando umas voltas de boba aqui. Ih, ele entrou em um lugar, galera. Ele abriu alguma coisa. Calma aí, eu vou ter que ficar intangível. Beleza, intangível. Eu atravesso. Ele tá colocando algumas coisas no baú. E agora ativando, ele vai perder todo o XP. Eita, ele tá trocando de Omnitrix, rapaziada. Que isso? Bom, enquanto ele troca de Omnitrix, eu vou ver se eu consigo achar algum item aqui, mano. Meus Omnitrix, galera. Meus Omnitrix, cara. Tá tudo aqui. Ele realmente roubou meus Omnitrix, mano. É, rapaziada. Agora a gente tá sem respeito. Eu não posso ativar nenhum alien. Nem tentando. E ele nem percebe que eu tô olhando tudo aqui. Mas esse Omnitrix, olha o design desse Omnitrix, mano. Ah, galera, eu tô bobo, mano. Muito, mano. Será que ele não tem nada? Os caras devem dar medo nisso aqui só, tá? Fiquei intangível de novo e o pior é que ele não tem nada nem onde ele esconde os Omnitrix dele. Mano, que pilantra, velho. Que pilantra. Que pilantra. Eu vou até voltar pra minha casa e vou falar isso pro Herbert, mano. Que pilantra, cara. Espere que eu encontre o Herbert aqui perto da vila, mano. Que cara de pau, velho. Ele simplesmente roubou os meus Omnitrix. Não vai ficar assim. Ah, mas não vai. Ah, mas não vai. Tá, só tem que ver se o Herbert tá na casa dele. É, pelo visto ele não tá na casa dele. Ainda não impede de eu dar uma... Ó, uma curiada, né? Eu não vou pegar nenhum item do baú dele, mas eu quero curiar o que ele tem. É, da hora. Mano, se o Herbert não tá na casa dele, o único lugar que eu vejo que ele possa estar é na loja, mano. Agora, se ele não estiver na casa e nem na... E olha aqui, a loja não foi roubada, galera. Só eu fui, mano. Acho que está acontecendo alguma coisa contra a minha pessoa em específico, hein? Mas beleza. Nossa, o Herbert tem muito dinheiro, mano. Que isso? Mas, muito dinheiro? Mas cadê esse cara, mano? Oxi. Oxi! Galera, vocês viram isso? Vocês viram isso? Ah, não. O mundo tá absurdo. Não é possível as coisas que eu tô vendo, não. Não é possível. Cara, será que não foi o Radixx que me roubou, então foi o Herobrine? Eu tô ficando perdido. Não é, não. Não é possível, não. Ah! Ô, miserável. Ô, mano. Por que você fez isso, velho? Ô, por que você fez isso, mano? Nossa, eu me assustei de verdade, mano. Nossa. Você me deu cegueira. Caralho. Nossa, mano. Ai, ô, Herbert. Eu tinha falado pra você tomar cuidado, né? Mas quem tem que tomar cuidado é eu, mano. Por que que aconteceu, velho? Todos os meus Omnitrixx foram roubados, cara. Caraca, eles ficavam aqui? Aham, e eu segui o Ra... Ah, mano. Você deu mole também, hein? A sua loja fica lá, então você dá mole também? Eu tô disposto a correr o risco, né, velho? Então eu também tava. Faz sentido. Então, e eu descobri quem roubou, eu acho, mano. Quem? O Raidinxx. Ah, mas esse aí é o maior ladrãozinho mão leve desse servidor, né, velho? Vamos combinar aqui. Eu fui seguindo ele até a casa dele e eu peguei meus Omnitrixx, mano. Tá tudo comigo. Onde que é? Cara, tá pra lá, mano. Ali atrás da montanha, bem num buraco, tá ligado? Uma caverna. Tá bem fácil de achar. Tipo, dentro de uma montanha? Mano, é praticamente isso. Mas falando nisso, Herbert, eu vi que você tá com o Omnitrixx aí. Bom, que se assemelha ao meu. O que que você acha da gente fazer umas batalhas? Só pra ver se esse Omnitrixx é forte ou não. Porque eu quero derrotar o Raidinxx, mano. Ô, eu topo, hein? Bem que eu tô querendo testar ele, sim. Será que eu só tenho quatro aliens? Eu tenho três. Ô, na real, eu tenho três, mas eu não escolho qual eu vou virar, tá ligado? Eu ia até falar pra você, se você quer me ajudar ali na farm ali de XP, que se eu pegar 10, é garantia que eu consigo virar todos. Ô, bora lá, então. Vamos lá. Ô, GG. Mas eu sei uma farm muito melhor, velho. Qual farm? Se liga. Me acompanhe, me acompanhe. Demorou. Vou virar aqui o Herobrine, que ele voa. Eu quero aprender. Então, Chris, basicamente é nessa casinha aqui, velho. Nessa casinha XP? A melhor farm de XP do servidor é aqui. Mas por que? Derrota os mobs que tá lá dentro. Vira o Goaline. Nossa. Vira o Goaline. Você é doido? Calma aí. Vira o Goaline, pelo amor de Deus. Ai, não tô detectando ameaça. Calma aí. Nossa, o que tem aqui é ameaça. É, então. Esse daqui é o vulgo Carnetrix, né, velho? Não tá detectando nada de ameaça. Meu Deus, mano. Tá, o cara... O Carnetrix... Aí, consegui. É, consegui. Ó, cheguei. Beleza, então a farm de XP aqui é boa? Muito boa. Aí, eu já... Nossa, mas... Ô, os bichos é forte, mano. Caraca, é bem... É bem... Não, não é pouco forte, não é? É bem forte, Everton. Eles são bem... Não é melhor não, mano. Não é melhor. Você derrotar só um, só um. Quer que eu te ajude? Não, não. Eu me recuso. Mestre mal, então. Mestre mal, então. Na real, eu quero ajuda sim. O Everton, eu tô voltando como fantasmático, mano. Eu acho que ele é mais forte. Não, ele é mais fraco. Nossa, mas eu consegui 12 de XP. Foi você que conseguiu, no caso. Não, não sei. Eu não vi. Mas eu acho que eu peguei o que eu tinha. Eu fui derrotado, Everton. Volta aqui pra minha casa, mano. Por favor, velho. Vai, vai. Não foi nem, mano. Aê, tô chegando, crazy. Ô, meu Deus. Você vai rápido, hein? Vou rápido nada, mano. Vai nem mó lento, velho. Para, velho. Melhor de três, então? Ô, bora. Só que, ó. Eu já tenho aqui uma reclamação. Eu tô largado. Ah, mano. Então, se eu perder, você já sabe. Ô, meu mena sorte. Eu posso pegar um alien muito ruim ou um muito mal. Tipo esse daqui, ó. Aí, tá vendo? Já começa aí, mano. Só que deixa eu... Nossa senhora, Everton. Acho que eu vou perder, hein? Eu vou gritar no seu ouvido até você desistir. Não vai, vai. Quando você falar, já. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu nem conheci, não. Pelo amor de Deus, mano. Eu ouvi uma cena. Eu vou rir muito bem, mano. Eu vou rir muito bem, mano. Beleza. Coloca aí seu CET. Eu vou ir de Fredão, mano. Vai lá, Fredão. Quando você falar, já. Então, Chris, você vai passar cinco noites com o Fredão? Aham. Eu vou passar cinco minutos, porque eu sou o XLR8, né? Ah, demorou, mano. Então, vamos embora. Vai. Tá valendo, tá valendo. Nossa, eu dou... Não dá. O Fredão. Não dá. O Fredão é incrível. Eu tenho que ver um Alan. Pode ficar com ele. Eu quero ver um Alan que aguente ele. O Fredão, então, mano. Beleza. Já que o Fredão é forte, o XLR8 não aguenta. Mano, porque pra eu ir me vingar do Radinx, eu tenho que ficar armado com unhas e dentes, né? Você tem, mano. Mas é que você quer ir com o Fredão, com o Suzano ou sem o Suzano? Você que escolhe, meu rei, que agora estou pronto, eu acho. Deixa eu só mostrar. Com o Suzano é isso aqui, que é o que você enfrentou. Certo. Agora o sem o Suzano é esse aqui, ó. Valendo, valendo. Mano, eu não estou tomando dano, não. Eu estou quebrando a vila. Acho que eu nem estou te acertando. Você tem que acertar aí. Aí, pronto. Eu vou pegar uma espada aqui. Até com a espada eu vou quebrar a vila. Depois eu conserto a vila, então, mano. Tá, depois você arruma a vila. Vamos embora. Você está tomando muito dano? Mano, mais ou menos. Meio coração, na real. Mano, então, eu só perdi um coração agora. Hum, vai ser interessante, então. É, com o Fred mais forte dá pra dar. Ah, não dá pra dar isso se você ficar invisível, né? Você se usar o Vortex de água aqui, uma mordida. Olha o meu corpo ali, ó. Será que ele levanta? Será que você vai derrotar o seu corpo, ele vai ficar... Você perde? Ih, eu não sei não, hein? Pô, agora eu fiquei com medo. Não sei, mas... Não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Beleza. Ó, pelo menos eu vi que esse é alien tank. Deixa eu tentar virar outro. Nossa, pior que eu acho que o meu está muito ruim, mano. Não, vou ter que trocar aqui, calma aí. Beleza, troca aí. Eu vou que a gente vai testando os Omnitrix, mano. Eu já vi que o Aquático é bom. Aí, ó, já estou aqui com o Diamante, cara. Esse é forte, mano. Esse é muito. Nossa, eu vou pegar uma altura, mano. Demorou. A sua babão? A minha sobrinha ama isso daí, tá? Então, vambora. Vai, beleza. Vamos lá, Diamantão. Eu vou vencer pela sua sobrinha. Nossa, eu não vou vencer, não. Não vai, o Diamante é muito forte, cara. Eu não vou vencer, não, mano. Ai, é muito dano, hein, esse Subabão, Herbert? Nossa, não, mas tu também. Tu está arrancando quase uma barra de mim, velho. Sério? O bom é que o Diamante regenera muito forte, mano. Olha isso, mano. Nossa, e o pior que eu ainda estou com um pouco de lag, Crazy, mas... Vambora. É só um teste, né? Testando força do Omnitrix, que eu quero me vingar, mano. Você está me ajudando numa vingança por um bem maior, velho. É verdade. Inclusive, você vingando dele, você pode estar vingando por mim também e meu nome. Bom, pelo menos eu consegui testar. Ô, Herbert, você acha que eu estou pronto para me vingar, cara? Mano, se você conseguir tirar o Alien X, eu acho que vai ser mais certeza ainda. Mas o Diamante já é bom. Eu tenho todos os Aliens, mano. Eu vou tentar ficar virando até eu me transformar num da hora, velho, para ir lá. Beleza, então, mano. Ô, então, depois a gente se vê aí. Falou. É nóis, falou. Galera, eu tenho um plano para eu trollar o Rajinx, no caso, eu me vingar dele. E vocês vão entender o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente baixar o modificador de voz. Eu vou chegar perto dele e ir falando com a voz modificada. Ele não vai saber que é eu, mas ele vai ser derrotado por mim. Ah, espero que esse plano dê certo. Para isso, eu vou precisar pegar um Alien bom. Cara, eu vou tentar chegar com o Fantasmático mesmo, galera. Lá na casa dele, para ele não me ver, né? Mas olha aqui, eu tenho todos os Aliens liberados agora. Mano, seria legal se o Carnetrix tivesse controle mestre, cara. É muito ruim ficar dependendo, assim, de você pegar o Alien certo ou não que você quer, mano. Porque toda hora eu só pego os mesmos. Ou eu não pego nenhum, que nem agora eu não estou pegando nenhum. E aí eu tenho que ficar fazendo isso daqui até vir o que eu quero. Que no caso é o Fantasmático, ó. Quatro braços veio. Às vezes não vem nenhum, ó. Insectoid não. Besta não. Ou poderia vir o Alien X, que tem todos os poderes, né? Mas pelo visto a sorte não está do meu lado não, galera. Eu vou ter que ficar aqui testando. Até uma hora eu virar. Uma hora eu vou virar. Isso daqui eu sei. Galera, eu consegui virar o Alien X, mano. Olha esse Alien X, cara. Demorou, mas foi. Ele tem todos os poderes, então eu posso simplesmente aqui, ó. Invisível. Ixi, o Alien X ele não fica invisível, galera. Então eu vou ter que ir com o Fantasmático. Que tristeza mesmo, cara. Que tristeza, véi. Ufa! Consegui. Fantasmático. Vamos lá, então. Invisível. Intangível. Tá, cadê a base do Rajinx? Eu sei que ela fica por aqui, cara. Achei. Oxi, o Ebert está aqui, galera. O que o Ebert está fazendo aqui? Eu precisei nem pesquisar pra saber que você era vilão, Rajinx. Ele é vilão mesmo? Então, que isso? Então eu tenho a proposta pra você. O que você acha da gente se vingar do Crazy? Porque, bom, vou refrescar essas memórias. Eu explodi sua casa, no caso. Certo. Mas, porém, foi culpa do Crazy. Opa! Ah, é porque ele não te falou, né? Ele não me falou que o bagulho explodia. Ele simplesmente falou. Ah, você clica aí no detonar e vai conseguir. Irei calibra. Aí eu, puff, a casa, puff. Aham. Entendeu? Aí, o que você acha aí, mano? A gente se vingar dele? Aliás, meu ponto é que eu quero me vingar dele porque ele está roubando todos os meus itens. Ah, entendi. Você quer virar uma parceira, então? Exatamente. Um parceirinho de Carioca. Então, eu vou te contar uma coisa. Eu descobri que tem outros membros na vida, né? Eu descobri... Eu ainda não havia ele, mas eu descobri que tem um tal de Terazo aí, né? Terazo? O português safado, né? O português safado é... O português eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. É, mas a gente deixou a porta aberta? Não. Calma, deixa eu fechar aqui, que o sabor daí tá complicado aqui. É, é. Enfim. Dois mil anos depois. Mas então é isso aí, raginks. Boa... Tranquilo, meu mano. Foi bom fazer a parceria com tu e desculpa, pelo acaso, realmente foi sem querer, cara. Fica tranquilo. Se eu soubesse que eles explodiram, eu ia fazer. Fica tranquilão, mano. Fica tranquilão. Beleza, então. Falou aí, velho. Valeu. Vou dar um tapa nele ainda. Mano, que pilantras, galera. Que pilantras, velho. Vou dar um tapa nele. Só pra ver o que ele fala. Vai lá. Ele tá assustado. Oxi. Mano, alguém me deu um tapa invisível, velho. Alguém me deu um tapa invisível. Parada aí, cara. Oxi, quem que é você, cara? Eu vou mostrar quem sou eu, mas não precisa falar desse jeito, cara. Eu falo cara. Demorou, cara. Tá bom, cara. Quem que é você, cara? Vá pra fora que eu falo quem sou eu. E ela... Oxi, que zo... Que... Vai pra fora. Tá bom, então, mano. Vem cá, então. Vem. Vai pra fora. Cadê você aqui? Eu tô aqui fora, cara. Tá, agora que ele tá lá fora, eu vou tentar virar um animal mais forte. Oxi, o Falastrão. Cadê você, Falastrão? Eu tô chegando aí. É que eu não consigo sair da sua casa. Cara, que vilão ruim, hein? Você está fazendo maldade na vila. Agora é hora de você pagar pelos seus erros. Ah, você vai querer luta, então. Vai querer luta, então. É isso que eu quero. Ah, então já vem aqui, então. Herobrine? Eu gosto do Herobrine. Você acha que o Herobrine ganha a força do Terrível Carnitrix? Eu ganho. É Carnitrix aí, então? Ah... Eu não vou falar com o bandido, não. Toma. Nossa. Ô, Diamantão, você nem me dá dano, mano. Primeiramente. Eu não te dou dano? Não me dá dano, Diamante. Então calma aí que eu vou voltar aí pra cima, então. Tô voltando aí, meu amigo. Ah, não, mano. Ah, não. Você não é Herobrine? Ah, não, mano. Então vem, então vem, mano. Vem aqui, Herobrine. Vem aqui, Herobrine. Vem aqui, Herobrine. Nossa, tem que ira dúvida. Mas minha regen é muito forte, mano. Vai, Herobrine. A regen é forte, Herobrine? É a minha regen é forte. Já ouviu falar, então, do martelo? Dá dano. Ó o martelo do... É o martelo do Alenx, meu mano. Pra você nunca mais roubar ninguém. E seus planos maléficos vão acabar, porque eu sei de tudo. Mas nem sei quem é você, cara. É o Terazo, né? É o Terazo. Eu sou o Azimuth. É que Azimuth... Eu sou o Azimuth. Tchau. Não roube mais ninguém. Caraca, galera. Consegui derrotar ele. E com esse programa de modificar a voz, ele nem soube que era eu. Agora eu vou desabilitar aqui o programa. Bom, galera. Quando eu estava voltando pra vila e tentando fazer de tudo pra ninguém desconfiar que eu sei dos planos, o Herbert me chamou. Mas calma, calma, calma. Que antes de vocês verem a minha conversa com o Herbert, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Rodrigo. Que desenhou o avatar do Crazy Mivistat. Que isso? Ficou muito bonito, meu mano. Tamo junto. Teremos também o desenho do Bernard Kaleb. Que fez o Super Crazy Tricks. Que é bem criativo e eu gostei muito desse Omnitrix. E teremos também o desenho sensacional do nosso amigo Ronald. Que fez metade Crazy Mivistat e metade Ratt. Que é o meu alien favorito. Teremos também o Emmanuel Lins, o Fênix e o Luis6516. Que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito simples. Até porque tem duas formas de aparecer no cantinho dos inscritos. A primeira delas é se tornando membro aqui do canal. Se tornando membro do canal, além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa exclusiva. Você ganha vários outros benefícios. Como acesso antecipado de vídeos. Acesso antecipado de addons e modpacks que eu jogo. Spoilers, um grupo exclusivo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito a mão, pixel art, Photoshop, no celular, paint, tudo. O importante é seguir no Instagram e mandar um desenho. Bom, antes de vocês verem a conversa, vamos ter a palavra do dia. Salmos 34, 18. O senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espíritos abatidos. É galera, sempre quando você estiver com o coração quebrado e partido, o senhor vai salvar vocês. Porque ele abandona as 99 só pra te buscar. Essa é a lição do dia. Agora teremos a nossa conversa com o Herbert. Opa, meu amigo. Opa, e aí meu rei, como você tá? Eu tô bem, véi. E ô, eu tenho que falar uma coisa muito séria com você. Uma coisa séria? É.